Saúde mental, você cuida da sua saúde mental? Eu aqui preparando conteúdos e me deparei que hoje é o dia mundial da saúde mental e eu não podia deixar de passar aqui e trazer um vídeo pra vocês uma conscientização sobre a saúde mental você cuida da sua saúde mental? eu quero trazer aqui alguns riscos de você não cuidar da sua saúde mental e no final o que você pode estar fazendo pra começar a cuidar da sua saúde mental então a saúde mental é um pilar essencial ao bem-estar humano muitas vezes nós subestimamos a saúde mental por preconceito, por medo, por medo de julgamento o que as pessoas vão dizer que eu estou procurando uma ajuda psicológica eu estou com um problema mental aqui, algo está acontecendo então o que está acontecendo comigo? as pessoas vão me julgar e na maioria das vezes é o nosso julgamento que não nos deixa ter uma vida melhor então a saúde mental ela promove nosso equilíbrio emocional, psicológico e social além de nos possibilitar utilizar plenamente nossas capacidades cognitivas e comportamentais segundo a Organização Mundial da Saúde os transtornos mentais afetam cerca de 10% da população mundial isso significa que aproximadamente 720 milhões de pessoas em todo o mundo estão sofrendo com essa realidade nesse exato momento e isso não é para você se conformar isso é para você perceber o quanto é necessário procurar ajuda Oi Sônia, seja bem-vinda mas afinal, como cuidar da sua saúde mental e por que isso é tão importante? eu vou trazer aqui algumas coisas bem interessantes para você observar então qual a importância de cuidar da sua saúde mental? por que que você precisa cuidar da sua saúde? ao cuidar da saúde mental você está cuidando da sua saúde geral olha só que interessante pessoal uma mente saudável fortalece o corpo enquanto o descuido emocional pode levar a problemas físicos graves por exemplo, a depressão aumenta o risco de problemas como diabetes, doenças cardíacas e derrames inclusive uma amiga minha perdeu um primo essa semana com AVC, 49 anos aparentemente tudo bem, tudo tranquilo e simplesmente não teve uma segunda chance o por que eu não sei, não entrei nos detalhes e até porque é uma coisa delicada mas pense, 49 anos uma pessoa aparentemente do nada ela sofre um AVC e acaba falecendo e muitas vezes as pessoas acham, por exemplo, diabetes a gente acha que a diabetes é só questão de alimentação ou é genético ou o que está acontecendo com a diabetes? é açúcar no sangue mas por que o nosso corpo está segurando esse açúcar e não está liberando ele também? a depressão pode ser um problema que te causa a diabetes se você está com diabetes como seria você dar uma olhadinha nas outras coisas da vida? segundo os estudos, pelo corpo diz que a diabetes pode ser falta de alegria na vida falta de doçura na vida a pessoa que é muito ranzinza a pessoa que é muito amarga a pessoa que é triste ela acaba precisando do açúcar para adoçar um pouquinho a sua vida olha que interessante e eu estava assistindo um vídeo de uma menininha que ela tem 4 anos no TikTok e ela usa 4 ou 5 vezes por dia a insulina porque ela tem problema sério com diabetes e um vídeo me chamou muita atenção que a mãe dela colocou talvez a mãe dela não tenha consciência disso ela acabou se separando mudando de casa teve que sair do emprego dela só porque devido de cuidar das crianças e essa menininha já tinha a questão nesse período ali a questão da diabetes alta só que o que me chamou a atenção de fato nesse único vídeo que eu assisti foi que a mãe estava contando que ela estava em um determinado lugar com a menina e a menina estava bem brincando tudo certinho ela precisou voltar para casa que eles estão temporariamente na casa de uma prima precisaram voltar para casa e ao voltar para casa a diabetes da menina aumentou terrivelmente e ela já teve que fazer exame ela já teve que dar medicação para a menina a quinta dose no dia então olha como a gente começa a perceber detalhes a menina não está feliz no local que ela está ela não está feliz ao imaginar que ela precisa voltar para aquele lugar a diabetes dela já estoura então como seria mesmo que a gente não acredite nisso mesmo que as pessoas não acreditem dá uma olhada nisso imagina que não vai dar certo pelo menos feliz você fica já é uma grande coisa e quantas pessoas podem ser curadas ou pelo menos manter a sua doença cuidando do seu emocional então ao negligenciar a saúde mental várias áreas da vida podem ser comprometidas como por exemplo desempenho profissional e acadêmico dificuldades de concentração e motivação podem afetar a produtividade e o sucesso eu que o diga né por várias vezes eu precisei sair do meu emprego porque eu não dava conta eu não dava conta porque a depressão era muito forte a ansiedade era muito forte a tristeza era muito forte e eu acabava achando que eu tinha que sair do local de trabalho né que era o local que estava afetando minha saúde às vezes é sim tá muitas vezes é mesmo mas se você não está bem não é saindo dos locais que vai te trazer a saúde mas sim você precisa ter a saúde e aí você vai decidir se esse local te serve ou não tá eu lembro que uma vez uma psicóloga me falou assim não adianta você sair daqui que onde você for os teus problemas vão com você eu lembro que na época eu odiei ouvir isso porque eu estava no fundo do poço eu estava com muitos problemas e aí eu nunca mais esqueci porque tudo que causa muita emoção na gente no caso causou muita raiva em mim né porque eu pensei como isso né se eu estou passando por essa situação como que é a situação são as pessoas que são os culpados por eu estar dessa forma hoje eu entendo o que eu carrego tudo dentro de mim e eu sou responsável por tudo aquilo que está acontecendo na minha vida pelas escolhas que eu estou fazendo na minha vida Francisco seja bem-vindo Vanessa seja bem-vinda eu não pude deixar de passar aqui e falar sobre saúde mental no dia mundial da saúde mental então pessoal aqui ó quando a gente não cuida da nossa saúde mental várias áreas todas as áreas da nossa vida são comprometidas por exemplo o desempenho profissional e acadêmico aqui a gente coloca acadêmico parece como faculdade mas não é só isso a escola das crianças a escola das crianças a criança com ansiedade ela não consegue se concentrar ela não com medo né ela não consegue se concentrar simples assim e aí ela não vai aprender ela não se concentra ela fica distraída e aí vai para um diagnóstico hoje tem muito disso do TDAH né tudo é tratado com TDAH com remedinho para TDAH muitas vezes o pessoal está sendo comprovado por aí que não é TDAH é ansiedade é falta de tempo dos pais estarem ali presentes com os filhos é falta de conversa é falta de uma terapia é falta de de se centrar na criança ali no momento que ela está necessitando então vamos observar também esses detalhes né segundo ponto que ele pode causar problema nos relacionamentos pessoais é problemas de saúde mental levam a dificuldades de comunicação e isolamento social principalmente a comunicação e isso para os casais é muito sério né no trabalho também nas relações entre as pessoas e tudo mais mas eu lembro aqui que eu teve uma época que uma pessoa me procurou porque eu fui indicada por clientes as minhas clientes diziam que eu fazia a reconciliação de casal eu fui indicada e dessa pessoa me procurou para isso aí eu fui explicar para ela que na verdade não era o meu foco né não era o foco que eu tratava mas sim quando nós melhoramos a nossa saúde mental acaba que a nossa comunicação com o nosso parceiro também ela torna mais eficaz e nesse caso eu tive vários casos de pessoas que estavam em processo de separação e acabaram se reconciliando planejando gravidez planejando casamento então olha como que né o probleminha ali de não estar bem emocionalmente a saúde mental não estar em dia pode causar transtornos na vida das pessoas e por último aqui a saúde física ela também pode ser afetada por falta da saúde mental existe ligação direta entre a saúde mental e condições físicas como doenças cardíacas diabetes e obesidade aqui volta a palavrinha diabetes né e obesidade olha só pessoal sem contar que né eu que passei por isso a gente sabe é coração acelerado é dores musculares intestino que não funciona estômago que não funciona é tudo acaba afetando e a gente acaba procurando um médico que eu não estou dizendo que não é para procurar sim deve procurar em caso de necessidade só que muitas vezes não é o médico que vai resolver o teu problema é você cuidar da sua saúde mental primeiro e depois as coisas vão se ajeitando assim a importância de cuidar da saúde mental vai além da prevenção de distúrbios ela é um investimento na qualidade de vida e no bem estar a longo prazo pessoal é um investimento investimento você está investindo no bem mais precioso que você tem que é você que é a sua vida que é a sua saúde eu quando eu quando parei de tomar remédio para depressão eu comecei a fazer uns cálculos na época eu gastava em torno de 300 a 400 reais por mês na farmácia porque não é só o remédio para depressão não é só o remedinho para ansiedade é o remedinho para você dormir é o remedinho para você acordar é o remedinho para o teu estômago é o remedinho para você fazer funcionar o teu intestino é o remedinho para você curar a dor de cabeça e outras coisas aí então eu gastava em torno de 300 a 400 reais por mês na farmácia todos os meses isso foi um período de mais ou menos 20 anos então vocês imaginam quanto que eu gastei numa coisa que não me curou que não me curou cada vez era mais coisas que eu tinha que estar usando quando eu consegui descobrir o caminho para sair de tudo isso eu acabei deixando de gastar 400 reais por mês na farmácia aí o tratamento terapêutico eu achava caro só que em 3 4 meses que eu parei de tomar remédio que eu parei de me contaminar eu já paguei tudo e tive uma vida mais feliz mais leve mais divertida e saudável e que ninguém merece também viver a experiência não é só o dinheiro que a gente gasta não é só as coisas que a gente engole os remedinhos que a gente engole é a vida lascada que a gente vive quando a gente está com a saúde mental em risco então vou trazer aqui para vocês agora quais são os transtornos da saúde mental vou trazer o que eu mais trabalho aqui tá então transtornos de saúde mental são condições que afetam de várias formas a vida das pessoas cada transtorno tem suas particularidades impactos no cotidiano e requer abordagens diferentes para tratamento portanto é necessário falar sobre alguns dos problemas mais comuns e como tratá-los eu vou trazer aqui o que eu trabalho mais especificamente depressão a depressão atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo ela gera sentimentos persistentes de tristeza perda de interesse em atividades prazerosas alterações no apetite e no sono cansaço e falta de concentração então olha só o que a depressão pode causar na sua vida né ela traz tristeza perda de interesse sem atividades prazerosas nada faz sentido nada faz sentido alterações no apetite eu como demais eu como pouco né alterações no sono eu no caso eu não dormia eu ficava dois, três meses praticamente acordada não tem não tem corpo que aguente eu lembro que quando eu pegava um trabalho por exemplo um desafio pra mim que eu ficava me cobrando o tempo todo eu dormia uma, duas horas por noite e isso passava meses a fio quando chegava o momento eu achava que eu ia enlouquecer né eu achava que eu ia enlouquecer porque não tinha dormido e hoje graças a Deus eu consigo ter a qualidade de sono maravilhosa né eu durmo normal tranquilamente sem ansiedade sem ter esses problemas todos e falta de concentração é lógico a pessoa que não dorme ela não pensa ela não tem condições de pensar né de acordo com a Organização Mundial da Saúde as mulheres são duas vezes mais propensas a ter depressão em comparação aos homens por que será a depressão pode ser tratada com terapias baseada em diálogo com terapias alternativas nós temos aqui barras de axis nós temos a hipnose né eu tenho no caso em alguns casos também com antidepressiva cada caso é um caso se necessário sim como diz um filme que eu assisti o remédio ele é necessário enquanto a gente não descobre do que a mente é capaz e é bem interessante isso porque quando eu descobri do que a minha mente era capaz e eu acreditei nela e eu fui transformando a minha mente lógico que eu tive um passo a passo eu tive ajuda eu tive pessoas que já sabiam o caminho né pra que eu pudesse trilhar isso com mais facilidade e quando eu entendi isso eu acabei me transformando aos poucos o negócio não é milagroso não é um estilo de vida é um hábito você vai alterando seus hábitos hábitos de pensamento hábitos de alimentação hábitos de você assistir coisas escutar coisas o que você lê o que você ouve o que você fala é tudo isso a gente trabalha nas terapias e foi tudo isso que eu utilizei na minha vida pra melhorar tá transtorno afetivo bipolar a bipolaridade já peguei vários casos o transtorno afetivo bipolar é marcado por extremas mudanças de humor energia e níveis de atividade do indivíduo a própria pessoa ela fica com medo dela mesmo porque as mudanças de humor é muito repentina a pessoa não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto em alguns casos essa alteração do humor pode refletir em períodos de grande euforia ou irritabilidade alternados com episódios de profunda tristeza ou desesperança por exemplo hoje estima-se que cerca de 140 milhões de pessoas no mundo enfrentam esse problema 140 milhões de pessoas no mundo então quando a gente anda nas ruas a gente não sabe o que as outras pessoas estão passando por isso que é necessário que a gente tenha muita empatia a gente tenha empatia pelo próximo porque 140 milhões de pessoas só aqui com transtorno bipolar 300 milhões de pessoas com depressão olha o que é isso e todo esse povo nós estamos todos vivendo em sociedade nós estamos trabalhando nós estamos caminhando nós estamos convivendo mal né ou bem ou mal nós estamos por aí então a empatia ela é fundamental nesse momento ela também é considerada uma das principais causas de incapacidade a bipolaridade em geral o tratamento é feito com medicamentos estabilizadores de humor e apoio psicossocial terapia 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 é muito importante por que que a terapia é muito importante eu já falei aqui porque ela nos ajuda a criar hábitos ela nos ajuda a enxergar as coisas que não estamos enxergando muitas vezes eu quando estava com depressão e ansiedade eu já comentei aqui eu não acreditava que eu causava tudo aquilo eu era vítima né eu me colocava no papel de vítima então eu tinha a minha família e eu sabia né entre aspas que depressão não tem cura então o que que acontecia eu achava que é assim mesmo tem que me conformar com a minha situação eu tenho que me conformar com isso outra coisa a minha família toda ela é depressiva então né dizem que é hereditário e eu fui aprender que não que não é tudo hereditário que muitas vezes é o estilo de vida é eu compartilhar das mesmas experiências é eu estar ali falando das mesmas coisas é assistindo de novo assistindo as mesmas coisas falando das mesmas coisas reclamando das mesmas coisas então muitas vezes nós criamos hábitos junto com a nossa família e quando eu entendi isso eu falei então ok então de hoje em diante eu não participo mais dessa linhagem de pensamento eu vou mudar minha história nós temos aqui também o transtorno de ansiedade ansiedade em diferentes formas é outro grupo de transtornos mentais recorrente ela pode variar desde ansiedade generalizada até transtornos de pânico e fobia social já vi casos de pessoas de praticamente desmaiarem achando que estão tendo um ataque cardíaco né ser encaminhado para o hospital e graças a Deus não ser isso mas era um ataque de pânico embora seja uma reação natural do organismo esse ataque nessa ansiedade quando não controlada pode virar um transtorno que afeta nossa qualidade de vida é isso o Brasil é a população mais ansiosa do mundo segundo a Organização Mundial da Saúde tratamento inclui então terapias medicamentos e mudança no estilo de vida então aquilo que eu gosto de enfatizar aqui pessoal não adianta você ficar tomando um remedinho achando que isso vai resolver a tua história ela pode até te aliviar nesse momento mas quando passar o efeito vai voltar tudo de novo por isso que é necessário você mudar o seu estilo de vida você procurar uma ajuda para que você possa o estilo de vida aqui não é só fazer coisas alimentação caminhada corrida meditação é você mudar também a sua mentalidade escolher o que você quer para a sua vida então vamos ali o tratamento para a ansiedade inclui medicamentos e mudança no estilo de vida além disso adotar hábitos saudáveis além disso adotar hábitos saudáveis como exercícios físicos práticas de relaxamento e manter uma rotina de sono são recomendados para ajudar no controle da ansiedade olha dormir bem dormir bem ajuda a acalmar a ansiedade mas como que eu vou dormir bem se eu estou ansioso né então aí a gente também tem a técnica da respiração que nos ajuda bastante aprenda a respirar procure aí respiração como respirar direitinho para você acalmar a ansiedade então como cuidar da saúde mental é possível evitar transtornos e cuidar da saúde mental com práticas simples aplicadas no seu dia a dia por exemplo então aqui exercícios físicos né faça exercício físico isso vai melhorar o seu emocional reduz o estresse melhora a qualidade de sono fortalece a saúde mental como um todo e a saúde física também né além disso a prática regular de exercício físico ajuda a aumentar a autoestima a concentração e pode até mesmo auxiliar no combate à depressão e outros transtornos psicológicos portanto incluir a atividade física em sua rotina diária fundamental segundo ponto a alimentação equilibrada a alimentação ela é bem interessante também pessoal procure procure alimentar-se de coisas boas né saudáveis de verdade eu esses dias atrás eu estava tendo um cansaço eu sentia muito cansaço meio que desânimo e tal muitas atividades muitas tarefas e a gente acaba cansando também só que eu observei que eu estava com deficiência nas minhas vitaminas vitamina D vitamina B12 vitamina K vitamina ferritina ferro essas coisas todas comecei a fazer uma dieta específica bem tranquilinha ali dentro de uma semana eu já estava outra pessoa então olha que interessante qualidade no sono outro ponto importante para você observar dormir bem é essencial para a saúde mental um estudo de hardware mostrou que pessoas com insônia tendem a desenvolver sintomas de ansiedade e depressão com mais frequência é é o que eu falei eu tinha esse problema né não dormi de repente eu achava que eu ia ficar louca minha cabeça ficava toda transtornada por falta de dormir bem então uma rotina uma solução né é criar uma rotina de sono regular e um ambiente propício como manter o quarto fresco escuro e silencioso outras coisas tem gente que não gosta de dormir no escuro gente é necessário é necessário ter escuridão para o teu cérebro funcionar bem é necessário que esteja aconchegante que tenha silêncio e de preferência que você não tenha a televisão ligada para você dormir e de preferência que você não fique com celular TV tudo dentro do quarto e de preferência que você não assista jornais novelas filmes de terror aí toda a programação que muita gente gosta de assistir na hora de dormir tudo isso vai influenciar na qualidade do teu sono outro ponto aqui que é essencial também muito bacana é a tal da meditação meditação aqui pessoal é ajuda a ter a mente focada no presente a meditação aqui não é só aquela meditação que a gente quer silenciar a nossa mente a gente não quer ficar pensando em nada ficar zen aí vem muitas pessoas que me falam assim mas eu não consigo meditar muitas vezes eu também não conseguia qual é a dica que eu dou então para você que não consegue meditar procura trocar aquilo que você está fazendo porque de fato você está meditando o tempo todo quando você escuta uma música você foca naquela música naquela letra você sente você chora você ri você dança você se conecta com essa letra então procure algo que você possa se conectar que te faça bem que te ajude isso também faz parte de meditação não é simplesmente você parar tudo e ficar no dia eu lembro que eu tenho uma amiga minha há muitos anos atrás que ela falava assim que meditação às vezes é você pegar uma flor e você ficar contemplando essa flor você olhar para a natureza você ficar contemplando os passarinhos uma borboleta não necessariamente você ficar isolado de tudo tá e aqui tem mais um ponto é praticar o amor próprio dedica um tempo para si para reconhecer suas qualidades e realizar atividades que gostem pode ser escutar uma música ler um livro ou apenas relaxar o importante é seguir saudável sempre e não deixar outras atividades sobrecarregarem sua rotina vigiai e orai né todos nós precisamos estar sempre consciente do que está acontecendo no nosso dia a dia porque a rotina do nosso dia ela é realmente puxada e se a gente não tiver esperto consciente com tudo isso a gente acaba né ficando doente então tenha pratique o amor próprio então cuidar da tua saúde mental vai ajudar a ter uma vida muito mais leve equilibrada e gratificante gente quando eu comecei a cuidar da minha saúde mental que eu entendi tudo isso eu descobri o sentido da vida eu descobri o sentido da vida só isso que aconteceu na minha vida eu descobri o sentido da vida e isso é tudo o que eu precisava pra viver feliz nessa terra então se eu descobri só isso na minha vida já é tudo o que eu precisava aí eu recuperei minha saúde física tudo aquilo que eu falei ali no começo resolvido tudo inclusive enxaqueca né enxaqueca que eu sofri por muitos anos na minha vida foi resolvido depressão foi resolvido síndrome do pânico foi resolvido ansiedade foi resolvido é lógico que eu falo pra você vigiai e orai é todos os dias eu estou desviando de tudo aquilo que não me traz essa saúde que eu preciso né e focando naquilo que realmente eu desejo pra minha vida então o recado é esse cuida da sua saúde se ame mais aproveite porque a saúde a vida é uma só você tem que cuidar bem do seu corpinho agora você tem que cuidar bem da sua mente agora não espere estragar pra depois ter que consertar tudo de novo aproveita você que já está bem né você que está bem aproveita a continuar bem você que não está peça ajuda procure ajuda que tem como melhorar sim e é muito mais fácil do que você imagina gratidão e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo